Hoje é dia de acordar feliz A esperança está no ar sorrindo e cantando pra você Fazendo seu mundo melhor e rodeado de alto astral Vamos dançar A esperança está no ar Abrindo caminho, cobrindo a vida de flores E distribuindo amores Abraços, apertos de mão, amizades A esperança está no ar perfumando a estrada Limpando e purificando o universo Ande de mãos dadas com a esperança E alegre-se com as boas novas Sinal verde Siga em frente Siga em frente com o espírito guerreiro Lute por um ideal E não abra mão de tentar Afinal, a esperança está no ar Sem esperança a vida não tem sentido Vira tédio, monotonia O mundo fica fora de sintonia A esperança é um sentimento precioso Que leva você pra frente Faz traçar planos e realizar projetos Por isso, vibre com vontade Agarre a esperança com as mãos E não deixe ela escapar por nada A esperança é sua Ela torna seu dia melhor Iluminado, cheio de sucesso Maravilhoso, feliz Vamos lá A esperança está no ar O que você está esperando para alcançar o topo do mundo? O que você está esperando para realizar aquele sonho guardado dentro da gaveta, hein? Atire-se nessa aventura chamada vida Prenda a esperança com as mãos Ela veio pra você acreditar, hein? Por isso, ânimo Olhe pra frente E veja a esperança gritando por você Siga Aproveite que A esperança Está no ar Esperando pra Te abraçar A esperança A esperança está no ar